Música Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje temos aqui a novidade na saga Dungeons & Dragons O novo título chama-se Neverwinter Reborn Foi lançado a 30 de Abril deste ano em versão Open Beta Produzido pela Cractic Studios em parceria com a produtora Perfect World O jogo leva-nos ao mundo Firerun onde podemos criar personagens das mais variadas raças Cada raça tem a sua especialidade Podemos ser entre Dwarfs, Half Elfs, Wood Elfs, Half Orcs ou até Humanos Neste caso traz-nos também a novidade de podermos escolher novas raças Como por exemplo os Half Elflings e os Tiflings Traz também futuramente uma nova raça Que vos vou mostrar aqui, estes são os Half Elflings Os Tiflings e esta nova raça que está aqui à direita dos Tiflings Que diz Coming Soon Vai ser para brevemente Após escolhermos a nossa raça Passamos então ao menu D-Class Trickster Rogues É uma das personagens Onde podemos ser basicamente um Striker Temos também os Great Weapon Fighters Que são tanto DPS como Tanques Secundários Depois temos os Control Wizards Que tal como diz o nome são destinados a controlar a nossa Party Por fim temos os Devoted Clerics Assim sim Que são os Dealers que tanto fazem falta às nossas Dungeons ou Skirmish Após passarmos esta fase Iremos então fazer aqui um Role das Nossas Skills Como nós vamos preferir as Nossas Skills Tanto Constitution, Strength, Index, Reality Após isso vamos a Operation Vamos mudar a nossa aparência Basicamente moldar como nós queremos que o nosso personagem apareça Podemos escolher entre determinadas situações Tanto os olhos como as sobrancelhas Pelos faciais Neste caso temos tatuagens, os cornos deste personagem Cicatrizes Temos imensas formas de customizar o nosso personagem Podemos meter um corpo mais magrinho, atlético Com um corpo mais grande Neste caso mais musculado Podemos também andar com o cursor e aumentarmos e baixarmos apenas algumas especificações Neste menu podemos escolher a nossa origem de onde nós nascemos De onde nós somos Temos terminadas Vou explicar aqui tempos Passamos então a escrever o nome da nossa personagem Vou escrever aqui Ivo Não vou fazer um Random Escolher então aqui um Random Vai então passar a se chamar-se Ecmon De onde nós somos Um 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 onde podemos depurar-nos com esta quest tutorial. As quests vão nos dar diferentes itens como XP e dinheiro. Ao longo da nossa história vamos fazendo quests cada vez mais difíceis tanto sozinhos como em grupo. Vai de facto valer as nossas habilidades. Serão então uma mais-valia nestas quests. Cada missão vai-nos poder evoluir a nossa personagem e equipar-nos bem para as nossas suas batalhas. Eu estava com medo que não fossem sobrevivores. O que leva a você para Neverwinter em tantos momentos difíceis? Desculpe, não quero dizer que não me engano. Mas agora não é uma boa hora de viajar aqui. Como você pode ver, Neverwinter está sendo atacado. O necromancer Volindra está assustando a cidade com suas legões mortais. Desculpe o desculpe ao lado da terra para a sua equipa. É perigoso ir desarmado agora. Quando você termina, head up to the camp at the top of the hill. They've got a nice warm fire up there. You'll feel better once you've dried out. Ele basicamente nos disse que Neverwinter estava a ser atacado que eu procurasse aqui destroços armamento e vestiário, e nesse caso equipamentos também. Para podermos depois subir lá para cima para aquele acampamento. E nos aquecermos numa fogueira que lá está. A primeira vez que você tem que interagir com os personagens e objetos. Uma armadurazita. Aqui pala. Aqui pala. Aqui pala da armadura. Põe então agora aqui o que é isto. Ele vai apanhar. Um palco de um escudo. Neste caso como a personagem que vos disse é um tango. Convém termos um escudo e uma primary weapon. Aqui não há nada. Não. Ataca nada não. Segue o babingo. Aqui pala já o escudo. O escudozinho nas costas. Já me falta mesmo uma primary weapon. Tem de ser uma main hand. Não pode ser. Two handed. O que é isto? Uma belt. Uma resty old long sword. Ele diz-nos que se fizermos do item que também equipamos ou usamos o item. Cá está. Estou equipadinho. Pressa a Alt key para toggle mouse cursor e mouse look modes. Então segui lá para cima para o acampamento. Estamos aqui a dizer que... Já podemos ver que temos ali os nomes das quests. Do lado direito do ecrã. E no minimap assim que nós vamos passando por áreas não descobertas vai ficando cada vez mais claro no minimap. Cá vou eu. Temos ali então. Um cerco azul que é o nosso objectivo. Vou pôr o acampamento. Cá está feridinha. Excepto para nós. Nos aquecermos. Bem como. Também. Ganharmos energia. Um greno de energia. Ele está aqui. Eu tenho energia, o máximo de foco de caramel. Ah! Aperta até a história. Bom conhecê-lo, bom ver alguém sobrevive o ataque no navio. Mesmo que paramos com a presidência principal de Valindra, a batalha é muito longe. A batalha está caindo, com os indigos mentiros que perderam seus mestres na luta. Para fazer as coisas pioras, o inimigo está trazendo os nossos mortos para usar contra nós. Acolyte Neyman está fazendo um ritual de Kelimvall para colocar os mortos novos mortos. Isso é seguro de fazer um ataque aqui. Eu devo ficar e fazer certeza que Neyman termina o seu ritual. Você pode procurar a batalha para qualquer maldade que perdemos e enviá-los aqui? Depois que você termina com os malditos, vá para Delmacourt e diga-lo a nossa situação. Parece-me ser um alforque. Eu vou seguir já para a zona de batalha. Pode liberar o minimap. É a zona da minha base. Estão aqui uns Zombies. Vamos limpar o sarampo aos Zombies. E aqui está o Zombies. Toma! Incha para chegar. Aqui o El Boy. Pareça o El Boy, oh caraças. Neste momento a minha missão é safar os cedros e os cedros. Vou limpar aqui o sarampo, aos zombis, mas tenho O que será que este trash está muito bem a conseguir Não é retirado de grandes condições para este tornado muito famoso Eu preciso de cura! Tenho de voltar para o campo É um título que vem trazer de novo à ribalta a bem conhecida saga Dungeons & Dragons Este título vai nos fazer ver o mundo dos RPGs com outros olhos Já se encontra disponível em versão free to play para PC E vou-vos deixar então com mais umas imagens deste fantástico título E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL